Um torcedor de 25 anos que foi hospitalizado após se envolver em uma confusão entre torcidas do Coritiba e do Palmeiras na noite de domingo em Curitiba, morreu no hospital nesta segunda-feira, de acordo com a Polícia Civil. A briga aconteceu nos arredores do estádio Major Couto Pereira, do Coritiba. Segundo a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos, a morte do torcedor do Palmeiras não foi causada por agressão. A Demaf informou que ele apresentou um problema de saúde por ter diabetes e foi levado para o Hospital Universitário do Cajuru, onde veio a óbito. De acordo com informações da polícia, a briga começou após torcedores do Palmeiras tentarem invadir a sede da Império. Na confusão, houve uso de gás de pimenta e os efeitos foram sentidos pelos torcedores e também pelos atletas dos dois times dentro do campo. A partida precisou ser interrompida por seis minutos durante o segundo tempo por causa da confusão. Os times jogaram pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Coritiba por 2 a 0. O Palmeiras venceu o Coritiba por 2 a 0.